Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Tô aqui pra perguntar quem me viu no encontro No encontro com a Fatima Bernardes Eu não tinha avisado antes porque era surpresa Eu tava com uma fã do Gil, uma fã do Filk E a Lu, umas queridas A gente assistiu o Super Domingo ontem A gente comentou sobre o programa Quem não assistiu, depois vou mandar o link Aqui pra assistir E é isso, muito feliz com o convite Eu amei ter você aqui, Thaís Você entrou na nossa brincadeira Botou um pijama bem glamouroso Olha, Thaís, lá dentro O povo falava que você era planta Eu posso falar que aqui fora, meu amor Você é uma flor belíssima Eu disse que se eu for planta Eu vou ser a planta A planta Mas aqui a gente viu que de planta não tem nada Ó, gostei, hein Vamos terminar todo mundo fazendo aquele carão dela Que é muito maravilhoso Tudo bem? Pode entrar Oiê Meu pai Gente Foi presa Seja muito bem-vinda A nossa salinha aqui de conversa E quando você recebe um presente Que foi especialmente feito pra você Exclusivamente feito pra você Meninas Olha isso, gente Com clave Para mim Ai que tudo Personalizado para mim Depois eu vou experimentar pra vocês Vou tirar uma foto pra vocês Com esse look maravilhoso E Para mim Ai que tudo Personalizado para mim Depois eu vou experimentar pra vocês Depois eu vou experimentar pra vocês Vou tirar uma foto pra vocês Com esse look maravilhoso E E elas estão fazendo mais peças For Thaís Brás E eu tô muito ansiosa Mas ainda não tá pronto Hoje a gente bolou várias ideias Para as peças personalizadas Com a minha carinha Gente, sério Cadê minha jogadora? Cadê minha jogadora? Só dói Não sei Tá tudo bem Como assim? Não tá tudo Mas ele é jogadora Tá mais bonita? Fiquei tanto tempo E meu Deus Fiquei tanto tempo Fiquei tanto tempo Fiquei tanto tempo Fiquei tanto tempo Oi sumida, pareci aqui, demorei, mas cheguei, nem dormi ainda, mas tomei banho, olha só que incrível. Não podia levar o celular na Ana Maria, por isso que eu fiquei meio off, enfim, mas apareci. Gente, vou ficar no Rio uns dias, né, tenho uma agenda aí pra seguir, quero tentar mostrar pra vocês aqui nos stories como que é, enfim, se eu puder. E quero tentar gravar um vídeo também, pretendo, contando pra vocês como que foi, minha experiência lá de dentro, vamos ver como que vai ser. Mas acho que a maioria, o que vocês mais queriam ouvir, eu já contei na Ana Clara, na Ana Maria. E é isso, gente, queria falar que eu não entendo muito a reação de vocês, de tudo, real, eu daqui de fora teria reagido igualzinho, igualzinho, eu ia ficar louca pra me tirar. Porque acho que, assim, eu entendi tudo, eu entendi tudo pra me tirar. Agora que eu saí, eu fico pensando, quando eu ganhei a segunda prova do líder, o quanto muita gente deve ter falado, não acredita, essa menina vai pro Paredão nunca. Agora que eu achei que ela ia, aí o Gil ganhou, não me indicou, mas não era agora que ela ia, aí depois eu vou. Aí eu fui, né, aí eu acho que foi o Paredão que eu fui, o povo decantado, é, finalmente ela foi, porque realmente, o Falador não ter recebido muito voto. Vou te falar, é o que o Thiago falou nesse primeiro discurso, fui do Paredão e foi o Paredão desse bolo. Mas o que eu mais queria falar aqui, porque o resto eu já falei nos programas, mesmo na merda, os meus fãs não desistiram de mim. É, eu vou falar com todos os grupos de fãs, minha mãe me contou tudo, os mutirões, os votos, como que foi a loucura, o quanto que votaram por mim, mesmo naquela, naquela, naquele fuzuê todo que eu imagino que tava aqui fora. Então, vou falar real, vocês são fodas, vocês são fodas. E vocês estão aqui comigo, e tem uma galera nova, eu fiquei muito feliz, de verdade, com a galera que chegou, e... E é isso, gente, eu realmente tô muito, muito grata, a participação no Big Brother foi muito especial pra mim, foi uma loucura. Muita gente me conheceu de um outro jeito, ou agora vai me conhecer até melhor aqui nos stories, de outra forma. E vamos indo, vamos embora aqui. Se for chegando também, seja bem-vindo. E quem já tá aqui, agora você vai me conhecer melhor pra quem chegou de novo. Quem já tava, já me conhece. Então é isso, e quando eu dormir e voltar, a gente conversa mais, pode ser? Aí eu conto um pouquinho mais como que tá a minha vida. Quero gravar quando eu for ver a Lilo, quero contar, depois conversar com o Bruno, porque a gente... Gente, é que eu não posso mostrar tudo como foi aqui. Porque agora não tem mais a câmera 24 horas, né, meu amor? Desculpa, mas me eliminou, agora vocês que lutem. Mas o tanto que eu quero saber quem fez esse vídeo, o Bruno e minha mãe se abraçando. Quando eu cheguei com uma musiquinha triste que postaram aqui nos meus stories, que não fui eu que postei, gente. Chorei. Gente. Eu vou repostar, eu vou postar de novo, só pra vocês saberem do que eu tô falando. Pera aí. Tá mais bonita? Fiquei tanto tempo. 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 E a Via acabou de ir pra Ana Maria Braga e o programa começa às 9h30, então eu tenho uma hora e meia pra descansar, mas é isso, assistam o programa que vai ter muito bom. Agatha, tu tem que pensar antes de agir. Sim, meu querido, eu penso 20, mas eu faço merda. Eu tenho medo de tudo, nessa vida, tudo. Tô percebendo agora o quanto que eu não superei o que aconteceu comigo. O tanto que eu não me perdoe, eu admiro a pouca idade, a maturidade, a evolução nesse jogo. Eu tenho um presente pra todo mundo e pra gente também, viu? Ela é muito inteligente, ela me ensina, e eu não tenho medo de ser. Eu vejo ela sendo corajosa e o teu mundo deve ser corajoso igual. É muito forte, mais do que você pensa. E que bom que eu achei esse fechamento, ó. E aí a gente foi pra uma S1. Gente, o Thiago mandou um beijo pra mim. Eu tô me achando, é muito estranho ver de fora, gente. É muito estranho, muito estranho. Eu nem sabia que tinha um momento do eliminado, que eu mostrava os takes. Eu tô muito grata, muito feliz. Tudo que apareceu ali, eu não preciso nem falar quem tá assistindo, viu? E é isso, gente, é isso. Nossa, agora é só saudade da galera, da casa, da minha história lá dentro, dos memes. Os memes continuam, porque eu vou continuar, porque eu adorei. E é isso, gente, tô muito feliz. Muitas não fazem ideia, sério. Eu admiro a pouca idade, a maturidade, a evolução nesse jogo. Isso é um presente pra todo mundo e pra gente também, viu? Ela é muito... Gente, essa música da bateria do raio-x é o O, era a pior que tinha. Vocês não tão entendendo, tinha várias músicas. Essa da bateria era a pior, você acordava assim, ó. E uma luz... Gente, a música era a pior coisa. Dormi agora, por quê? Eu não sabia que vocês viam isso. Onde nós chegou, valeu a pena esperar. Música Bom dia, tomando café com a família. Café da fofoca, porque não acaba as fofocas. Tudo Maria Fifi, essa família. Já chorei de rir, gente. Hoje eu já acordei chorando de rir, enfim. Não fiz nada ainda, mas vou mostrar o meu dia pra vocês. E é isso. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Manda um beijo Gente, a Vitória chorando com o público E eu fiz Enquanto ela tava confinada Eu fiz um público Público não, um público romântico Aí ela tava assistindo meu vídeo agora E aí, isso é público Uma mulher desse nível aqui Nerece ser um cara elegante Um homem desse nível Olha quem apareceu Euzinha, demorei, mas apareci hoje Pra falar que eu vou deixar uma caixinha de perguntas Aqui, sejam criativos Eu vou escolher algumas para eu responder Agora, mandem aí Essa é boa, porque muita gente me pergunta isso A cor do meu cabelo é natural Naturalzíssima Não tem nenhuma tinta aqui E eu não faço nenhum procedimento químico, não Nini, 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 ninguém Não beijei ninguém, gente Depois que eu saí Não beijei ninguém aqui de fora ainda Outra pergunta que eu escutei muito Sobre cabelo Se eu usei mega hair Não, nunca usei mega hair Na casa eu também não tava com mega hair Eu só cortei meu cabelo Mas aqui tá tudo aqui Não usei não Cara, eu nasci de franjinha Eu e minha franjinha somos inseparáveis Nunca me abandona Tenho insegurança sim com a minha testa Por isso muitas vezes eu não quis tirar a minha franjinha E até saiu uma montagem aí Minha testa é grande Minha testa é grande, mas também não é tão grande Jogar aquela montagem amadora Que eles fizeram de mim não, viu Não, não se assustem também não, né Aquele tamanho não É, não Eu sou um 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 You should take me in a crowd I'm gonna run, there's nothing to help Watch me make them bow One by, one by, one One by, one by You should take me in a crowd Your silence is my favorite sound E aí